Hoje o foco é o Gonzaga, mas depois deve dar um para a cidade e algum bairro que tenha uma loja de brinquedo artesanal. Esse seria o escopo da fiscalização. Basicamente é brinquedos. Vai se tender um pouco para a roupa, mas o forte é brinquedo. É ver a segurança, se lua em metro, se está com o preço, as informações em português. Esse é o foco, é a segurança da criança.